Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos conversar novamente sobre tireoide. Será que é possível ter uma vida normal após o câncer de tireoide? É sobre esse assunto que eu vou discutir no vídeo de hoje. Quer saber um pouco mais sobre esse assunto? É só continuar assistindo esse vídeo. Vem comigo! Já vou pedir para você se inscrever no canal, caso você ainda não esteja inscrito e curtir o vídeo aqui, hein? Curta, 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 curta. Então, gente, esse assunto surgiu em uma foto minha lá no meu Instagram. Se você não me segue, me siga lá, que eu posto sobre tudo lá, inclusive sobre a minha vida de destireoidada. E esse comentário surgiu, eu postei uma foto a respeito de alguma coisa sobre a tireoide, não lembro o que era agora. E aí, uma seguidora comentou algo do tipo assim, Pô, Manu, eu gosto pra caramba de te seguir, de ver as coisas que você posta, porque você tem uma vida super normal e eu fico super feliz por você. Só que eu não tenho uma vida normal. Eu não tenho vontade de fazer nada, eu tenho cansaço, eu não tenho ânimo e outras coisas, eu tenho uma série de sintomas, a minha vida nunca mais foi a mesma depois que eu operei. E eu, sinceramente, acredito que não dá pra ter uma vida normal após o câncer de tireoide. Eu acho que você é uma exceção, né? Infelizmente, eu acho que você é uma exceção. Eu gosto de te seguir justamente pela positividade que você passa e tudo mais, porém eu não acredito que dá pra ter uma vida normal. Eu fiquei muito sentida com isso, né? E eu fiquei um pouco chateada, não por mim, né? Por ela. Porque eu me imaginei no lugar dela, eu me coloquei no lugar dela. Fiquei me imaginando, poxa, não deve ser fácil você ter passado assim por uma situação dessa, por uma doença dessa que já não é fácil, né? Porque é um câncer, você tá se sentindo super mal em casa, você tá querendo fazer as suas coisas, você tá querendo ter uma vida normal, mas você não consegue porque você tá cheio de sintomas. Aí, de repente, vem uma pessoa no Instagram falando Uhul! Legal! Tô na vida boa! Tô no seu... Eu fiquei me sentindo mal por ela, de verdade. Só que ao mesmo tempo, eu resolvi fazer esse vídeo como um alerta pra pessoas que estão passando pelo mesmo que ela, né? Passando por esse... Às vezes até um problema temporário, né? Tá ali, sem ter ajustado direitinho a dose do hormônio, tá passando por esses sintomas. Mas eu quero falar especificamente pras pessoas que estão passando, que não têm uma vida normal, que dá sim pra ter uma vida normal após a câncer de tireoide. E eu não sou uma exceção, tá? Não sou uma exceção. Desde que eu comecei a postar coisas sobre câncer de tireoide na internet, tanto no blog como no YouTube, já recebi muitos comentários, né? Gente, comentários de gente até de fora do país, que passaram por a mesma coisa que eu. Conheço pessoas pessoalmente. Eu dou aula de pelates e tem alunos lá no estúdio que também tiveram câncer de tireoide. E, assim, eu já recebi mais uns, sei lá, uns 300, 400 comentários, fora e-mails também, que eu recebo e-mail, inbox, às vezes de gente que não quer se expor na internet, mas tem dúvida, ou simplesmente quer falar comigo. Essas pessoas me mandam inbox e-mail de pessoas que também passaram por isso. E essas pessoas também têm vida normal. Então, de 300, 400 comentários que eu já recebi, pelo menos 80% de pessoas também falam que operaram, que tiveram ali seus altos e baixos daquele comecinho, mas que hoje têm uma vida boa e uma vida saudável. Então, gente, eu não sou uma exceção. Não fiquem se martirizando, achando que, ai, só ela tem uma vida normal. Não, muita gente tem uma vida normal, mesmo após o câncer de tireoide, tá? Então, a primeira coisa que vocês precisam saber é isso. Dá sim pra ter uma vida normal, tá? Não fiquem se martirizando, achando que isso é uma coisa de outro mundo, uma coisa impossível de ser alcançada, que não é. E aí você pode também estar perguntando, mas por que que eu sou diferente? Mas por que que eu não consigo ter uma vida normal? O que que tá acontecendo comigo? O problema é comigo? Será que sou eu? Também não é. Provavelmente tem sim alguma coisa errada, não uma coisa ruim, mas provavelmente alguma coisa aí em relação hormonal que não tá legal, às vezes tá faltando alguma vitamina, às vezes tá faltando algum supranito, tá faltando alguma coisa. E a gente precisa descobrir o que que é. Só que, obviamente, esse agente que eu tô falando seria você e o seu médico. E a primeira coisa que você precisa, se você não está tendo uma vida normal, é procurar um médico de confiança e procurar um médico que te ouça. Essa é a parte mais importante. E este, eu acho que este é o segredo que eu percebo que as pessoas que têm uma vida normal, né, que relatam, falam a mesma coisa pra mim, né. Ah, eu tenho uma vida normal, mas porque o meu médico sempre me ouve, o meu médico sempre, sempre tá de olho no que eu falo. E quando as pessoas que reclamam pra mim, ah, Manu, eu não tô bem. E eu falo, você falou com o seu médico? Ah, eu falei, mas o meu médico disse que é assim mesmo. Então tá errado. Não é assim mesmo. Não é assim mesmo. Porque, como o meu médico disse e falou, a partir do momento que você tirou a tireoide, você não tem mais, a sua tireoide é isso aqui. Ele mostrou o comprimidinho. A sua tireoide é isso aqui. Você tomando isso aqui na dose certinho, você vai ter uma vida normal. E eu tenho uma vida normal. Nossa, vai ter um monte de vida normal nesse vídeo. E como eu falei, eu não sou uma exceção. São várias pessoas que têm essa mesma vida. Então se o seu médico não está te dando a devida atenção, está na hora de você trocar de médico. E o grande segredo pra você ter uma vida normal é esta. Você ter um médico que te ouça. Um médico que não te trate apenas como um pedaço de papel que é um exame. Porque, gente, o exame não é tudo. O exame não é tudo. Às vezes você está lá com a sua dose hormonal normal, só que você está com sintomas. E se você está falando pro seu médico que você está com sintomas e ele está simplesmente olhando pra sua cara e falando, mas o exame está normal, cara, troca de médico. Não é assim que as coisas funcionam. Nós não somos um pedaço de... Imagina que seria o mundo perfeito que seria se fosse relacionado ao exame. Se fosse um número exato. Ah, todas as pessoas, as mulheres de 33 anos, 1,74m, vão tomar 112 de levotidoxina e vão ficar bem. Seria perfeito. Aí não precisaria nem ter médico, né? Só o farmacêutico ia resolver. Eu ia chegar lá e falar, Oi, tudo bem? Eu tenho essa idade, essa altura. Quanto por ano eu preciso tomar? Ah, eu preciso tomar tanto. Tá aqui. Não é assim, né? A medicina não é uma ciência exata. Então, é preciso muito mais do que isso pro médico oferecer pro paciente uma vida normal. Então, é preciso ter essa relação, né, médico-paciente, muito mais extensa do que apenas um exame. Eu vou dar um exemplo pra vocês que não tem a ver com câncer de tireoide, mas foi algo que eu li na internet que eu achei super interessante. Eu vou deixar até este texto que eu li aqui embaixo só pra vocês entenderem. Esse texto que eu li é do blog do Dr. Alexandre Feldman. Ele é especialista em enxaqueca. Eu tenho muitas enxaquecas, então eu tô sempre lendo o blog dele. E aí, nesse texto, ele fala da relação entre enxaqueca e hipotireoidismo. E aí ele fala que os pacientes chegam no consultório dele com enxaqueca e aí ele pergunta pra pessoa se você tem hipotireoidismo? Não, não tenho. Os exames estão normais. Aí ele pergunta, você tem os sintomas? Ah, eu tenho. Eu tenho os sintomas X, Y, Z, 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 Z. Mas os exames estão normais. O médico diz que meus exames estão normais, então eu não tenho hipo. E aí, ele começa a perceber que na verdade não é bem assim. E aí, o que que acontece? Primeiro, ele mesmo falou que acho que ele aumenta o padrão de normalidade. Mesmo no exame tendo normal, ele, por si só, a experiência dele aumenta e vai dando normalidade e pede vários outros exames relacionados à tireoide e faz aí um mapeamento junto com os sintomas e ele percebe que mesmo você estando dentro do normal, no exame, você pode estar com hipo. Então, por que que eu quis falar sobre isso? Porque às vezes você está lá com todos os sintomas e vai para o tiroidismo, aí você faz o seu exame e está lá normal. O médico vira para você e fala não está normal, não precisa aumentar o hormônio não que está normal. Mas caramba, você está com sintomas. Se você está com sintomas, tem alguma coisa errada. E se o seu médico não está te dando atenção, muda de médico, procura o tendócrino, procura o cirurgião de cabeça e pescoço. Eu sei que às vezes não é possível, às vezes você depende do SUS, eu sei que às vezes é complicado, mas assim, se você puder pagar um particular, hoje em dia existem várias dessas clínicas populares que você pega 70, 80 reais em uma consulta, mas procure, batalhe, porque dá para ter uma vida saudável, uma vida normal. Se tem alguma coisa errada aí, é uma coisa simples de ser resolvida, só que o médico precisa ter uma boa vontade de te ajudar. E você também precisa ter uma boa vontade de procurar outro médico caso o seu médico não esteja te ajudando. Às vezes, também não tem isso a ver com hipotireoidismo, às vezes você está com o déficit de algum alguma vitamina. Cálcio, por exemplo, pode causar sintomas parecidos com hipotireoidismo e quem operou a tireoide sabe que às vezes pode alterar a paratireoide que é responsável aí pelo cálcio. Então, às vezes você está só com o déficit de cálcio e você repõe e você melhora. Às vezes você está com uma anemia, às vezes você está com, sei lá, com déficit de alguma coisa, mas o médico ele precisa descobrir, ele não pode seguramente deixar você ter nesses sintomas e deixar assim, ah, seu exame está certo. não, gente, não, não e não. Por exemplo, meu relacionamento com meu médico é super aberto, eu falo para ele as coisas e ele simplesmente me ouve, sabe? Se eu falo que eu estou assim, que eu estou assado, ele, hum, então vamos pesquisar, vamos ver isso aí, não tem isso, sabe? e assim, ele, por exemplo, eu tenho aqui até no exame desse, o T4 livre, o normal é de 0,93 a 1,70. Aí ele mesmo fala, olha, Manu, eu gosto que você fique dentro desse padrão, porém que você fique mais próximo do hipertiroidismo. Por quê? Porque se você fica mais próximo do hipo, talvez você tenha sintomas. Então, o que acontece? Às vezes você está lá, 0,93 a 1,70, você está lá com 1, está me tendo normal? Tá, mas está muito próximo da taxa basal do baixo, então às vezes você está tendo sintomas, né? Então você tem que conversar com o médico, ó, está no normal? Tá, mas eu estou tendo sintomas, não é melhor aumentar um pouquinho? E o seu médico precisa te ouvir, que foi o que aconteceu agora na última vez. Eu estava com 1,96, ou seja, eu estava alto, o normal até 1,70, eu estava com 1,96. Então eu estava tomando 125 e ele pediu para baixar para 100. E eu fiquei com medo de sim ficar muito baixo, de eu ficar mais próximo da taxa basal do baixo. Aí eu falei, doutor, não ia deixar com 112 para não baixar demais? Depois a gente faz o exame para ver como que está? O que ele fez? Me ouviu. Tá bom, vamos deixar 112, daqui a uns meses você vem, a gente faz o exame. Se continuar alto, a gente vai ter que baixar. Mas ele me ouviu. É importante essa relação de paciente e de médico. Dele, ele me ouviu. Eu falei para ele que eu queria colocar um pouquinho mais alto, que eu queria ficar mais próximo do hiper e ele me ouviu. Então, gente, é importante vocês encontrarem um médico que ouçam vocês. Vocês não são um pedaço de papel no exame. Tá? Dá sim para eu ter uma vida normal? Sim. Dá sim. Dá sim. Talvez demore um pouco mais para você conseguir isso. Por causa dos hormônios, às vezes você ficou muito tempo em hipotiroidismo por causa da iodoterapia, no posto de tomar gestão de tirogênio, ficou muito tempo em hipo, então demora mais para conseguir achar a dose ideal, isso é comum. Às vezes também dá esse probleminha aí para achar a dose, acontece. Mas vai ter uma hora sim que você vai conseguir se adequar e você vai conseguir ter uma vida normal. mas se você tem um médico que não te ouve, que trata você apenas com um pedaço de papel que é um exame, mude de médico. E principalmente procure um médico que também possa acreditar em você e possa acreditar que você está para ter uma vida normal. Porque se você chega no médico e fala estou sentindo isso e ele fala isso é normal? Ele quer o anormal. Dá o pé nele e procura um outro médico. Ah, e tem ainda aquele tipo de médico que fala se você está tendo esses sintomas aí o exame está normal eu acho que você precisa procurar um psicólogo ou um psiquiatra pode ser que seja psicológico. Manda ele para aquele lugar porque não é psicológico coisa nenhuma. A gente que passa que não tem tireoide e que às vezes tem hipotiroidismo sabe que não é nada psicológico, não é nada psiquiátrico. Os sintomas existem sim, mas se ele não acredita em você gente, se o médico não acredita em você aí fica difícil aí às vezes a gente mesmo começa a achar que é psicológico começa a achar que é psiquiátrico e a gente mesmo para de acreditar na gente. Então gente, de novo, procurem um médico de confiança e um médico que confie em vocês que no final tudo vai dar certo. Vai fazer agora em janeiro de 2018 vai fazer três anos que eu operei onde eu tenho uma vida até mais saudável do que antes porque hoje eu me preocupo com coisas que eu não me preocupava antes eu partico atividade física estou fazendo meu balé estou amando coisa que eu não fazia antes estou me preocupando com alimentação com coisas que eu não me alimentava antes então eu tenho uma vida até mais ativa e mais saudável do que antes do câncer. Sigam outras pessoas também que já tiveram câncer de tireoide para vocês verem que aos trancos e barrancos a gente vai se organizando e no fim tudo dá certo. Prometo para vocês que no fim tudo dá certo se está acontecendo alguma coisa erradinha com vocês e que vocês não estão conseguindo se adaptar bem com a sua nova vida do câncer de tireoide procure um médico que ouça vocês tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se restou alguma dúvida a respeito de câncer de tireoide ou da minha vida pós-câncer de tireoide pode perguntar aqui nos comentários se eu respondo tá bom? Beijos e até a próxima tchau!